Eu assisti o programa de televisão aqui durante oito anos, chamava Canta Ribeirão, o Sambô não era Sambô ainda, mas o Sambô participou do programa, o Rod Hanna participava do programa, eles vieram no Fostão domingo né? Aquele Kleber que ficou no Fostão 27 minutos no ar no domingo, lembra não? Imitando o Tim Maia e tal, eu que lancei o Tim Maia cover, que está fazendo um sucesso com o Tim Maia aí, eu que lancei o Tim Maia, ele era o poder de caminhão e gostava de cantar Tim Maia, e um dia lá no Ponto Chico onde eu cantava, ele apareceu com um amigo lá, e eu tinha acabado de cantar, eu tinha acabado de cantar uma seleção do Tim Maia, aí os amigos dele falaram assim, ô Buenel, deixa o Cássio cantar uma música do Tim Maia, frase, canta, 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 ele conquistou o público, o Sokos estava lá, o Sokos já botou o pedido dele em Cássio Maia, Cássio Maia, o Tim Maia aí que tá, ele canta pra ele, se você tiver num show dele, ficar de gordo assim, você vai falar que é o cara meu, velho, cara, velho, porque ele reclama igual o outro, chega igual o outro, reclamando, é, o Tim Maia era uma figura, né, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive a felicidade de ver um show dele, o Tim Maia vai fazer um show que ele foi controversial uma vez, ele abandonou o papo e foi embora, é, ele tinha essas tiradas assim, ele não gostou do som, é, quando ele atrasava, não aparecia, ele tinha essas tiradas, e aqui em Jardinópolis manda o Bidinho, Bidinho, que tocou 30 anos no Tim Maia, se você pegar os elipidas do Tim Maia lá atrás, Bidinho, tu perde, Bidinho, tu perde, ele manda aqui em Jardinópolis, eu pui uma foto no Face ontem, não sei se você viu, eu, Alessandro Machado, eu acho que eu vi essa foto, Bidinho tá ali de chapeuzinho, Bidinho, esse tem história pra contar, é, você falou já, esse tem história pra contar, às vezes que eles fugiam, eles fugiam pelo fundo dos tubos, o que eu tinha mais não aparecia, os caras queriam matar os músicos, eles fugiam pelo fundo, então se você pegar aqueles elipidas, lá atrás, quem tocava lá, quem fazia a Rã, quem era Bidinho, sabe, eu vou tentar contato com ele, porque é uma geração de artistas que a gente teve no Brasil, que não sei se futuramente vão aparecer outros, mas que esses foram fantásticos, né. Tchau. Tchau.